É isso aí amigos do Esporte 10, ficamos por aqui, mas antes nós iremos às dicas, hoje não serão as dicas, hoje nós vamos trazer uma mensagem do Esporte 10, uma mensagem de parabenização à comunidade esportiva de São José dos Campos. Nós já vimos há vários anos beliscando ali o calcanhar, sempre ali em primeiro lugar ali, mordendo o calcanhar do segundo colocado, fomos em 2014 campeões dos Jogos Abertos do Interior, anos seguintes e anos anteriores sempre ali em segundo, sempre beliscando em terceiro, sempre aí à frente das modalidades, porque mantemos aqui na nossa cidade inúmeras atividades de formação através do esporte, formação do atleta e formação do cidadão do munícipe, os programas todos de iniciação esportiva, o apoio às entidades privadas, aos clubes que realizam esporte, através da nossa LIFE do Esporte, através do FADEMP, o trabalho de formação do programa atleta e cidadão, culminando com o FADEMP, vários programas de melhoria de qualidade de vida, inclusive utilizando esse esporte, é um grande diferencial da nossa cidade. E neste ano, aconteceu uma coisa muito interessante, o governo do estado voltou com a regulamentação vigente no passado, que era aquela que o atleta é obrigado a ter um vínculo com a sua cidade. O que acontece? Muitas cidades, até passado o São José dos Campos, aconteceu com o São Bernardo, contratando seleções inteiras de determinadas modalidades para representá-las. A partir deste ano é obrigado o vínculo, ou seja, o atleta não pode ter disputado, não poderia ter disputado o campeonato por federações e confederação, por outro município, mesmo de outro estado, e depois representar uma outra cidade nos Jogos Abertos do interior do estado de São Paulo. Com isso, São José dos Campos, que mantém permanentemente dezenas de equipes representativas, foi beneficiada. É uma diferença ao nosso, um trabalho que fazemos muito bem, permanentemente, e desta vez o regulamento foi justo e fomos beneficiados. São José é campeã dos Jogos Abertos do interior, que foi realizado no Grande ABC nas últimas semanas. Parabéns, Deus abençoe a todos, a todo o meio esportivo, idealistas e abnegados, que construíram essa potência esportiva que são os Jogos Campos ao longo das últimas décadas. Grande abraço, Deus abençoe a todos, até a próxima semana, valeu! Tchau, tchau!